Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, estamos aqui de volta com o Spider-Man E é o seguinte, ó, estamos aqui ainda ativando, nós estamos mais missões aqui, entendeu? Vocês estão mais missões, estamos aqui fazendo nossas coisinhas aqui no... Pedrão dos Bandidos, coisas de Homem-Aranha, né? Você sabe como é que é? Se você é a Miranha, Miranha, Miranha... Se você é o Miranha, igual a mim, que eu sou Miranha também, sempre fui Miranha, tem fotinho de Miranha Se você é Miranha também, a gente está aqui fazendo coisas de Miranha É o Miranha assim, pega os Bandidos, aí eles turam, faz umas fotos... Cara, eu não fiz foto ainda, eu não vou voltar a fazer foto não, cara Eu feliz que eu parei de fazer foto aqui nesse jogo, eu levei uma hora e meia Eu gosto muito, vamos liberar ali o sininho da torre ali pra galera Torre? Não, é a missão, vamos lá a missão aqui, ó Vá até o laboratório, vamos ao laboratório, vamos lá Ah, eu queria liberar umas torres, queria pegar umas coisas assim, umas mochilas Não tem torre, não tem mochila, vamos pro laboratório então Vamos pro laboratório fazer umas missões Eita, Peter Park na área Peter Park, Peter Park, Peter Park É o inglês falando Peter Park Vamos lá Octavius Industries, vamos lá, vamos lá Agora estou de Peter Park Acho que o doutor já foi embora Hora do trabalho, aranha secreto Hora do trabalho, aranha secreto É, ó, também essa tua roupa aí Estamos tentando melhorar o hardware da prótese É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele Ih, eu já joguei uma parte aqui galera, que eu não gravei, que eu tava jogando só, acho que era uma live, não lembro Essa estação permite trabalhar em projetos de circuito, pressione, ganhe recompensas para concluir projetos, pressione a bola para continuar Mais projetos de circuito, salão desbloqueado conforme você avança no jogo, tá bom, ok Ih, ferrou O doutor tava tentando melhorar a granularidade do atuador Pronto, oito, voltagem perfeita, show Óbvio galera, que eu vou acelerar os tempos pra vocês Já estamos vendo isso aqui, fechei, completei Ué, vai ver de novo? Já completei, pô Completei, não, não, vamos pra outro lado aqui, já completei essa bagaça, vamos ver o que temos aqui Tem um braço A gente precisa aprender a organizar melhor o nosso local de trabalho A revisão da bolsa, acho que a revisão da bolsa foi um desastre, sim Mas também se revirou a inspiração que me faltava Não podemos mais só atender as expectativas do conselho Precisamos superá-las É Tá, tá esquisito aí, doutor Doutor, o senhor tá de zoeira aí comigo, hein Vamos ver o que temos aqui Dá um bizu aqui primeiro Um doutor fez descobertas durante toda a carreira, mas sempre foi ofuscado Geralmente pela Oscar Dessa vez vai ser diferente Vai sim, vai sim, Miranha Miranha, vai sim, Miranha Teu doutor aí é, mostra-te a tua roupinha aí Detonada Toda detonada Parker Doutor Octavius Eu, é, o que tem aí? Chinês Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo Ih, ele sabia que ele era o Miranha? É claro É você Ih, descobri agora Pô, claro que vai estar com esse cara aí, meu irmão Quebra ele, quebra Também pode ser um alvo Tranquilo Vou guardar segredo Ele vai te quebrar, ô Peter Quebra ele, cara Pode trabalhar Confio em doutor Octavius Octavius, filho da mãe O que está achando nesse bilhete aí? Verifique seu e-mail, Otto Otto escreveu pra ele Verifique seu e-mail Então é melhor mudar um WhatsApp Verifique seu e-mail? Não tinha WhatsApp aí Tinha WhatsApp sim, cara Não, não lembro Tomara que eu não seja demitido Será que vai ser Peter? Peter Peter A revelação do seu segundo emprego Como alfaiate do traje do Spider-Man É assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é Não importa o quanto trabalhe duro Você encontra tempo para ajudar os outros Espero que não se importe Mas eu notei que o traje estava um pouco danificado E tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias Anexas vão algumas ideias De como você pode melhorar o traje Para ajudar a proteger o Spider-Man Que faz tanto pela cidade Estou ansioso pelo trabalho incrível Que vamos fazer para mudar o mundo juntos Seu parceiro Otto Aranha branca, é? Maneiro Olha, muito bom Eu posso escolher? Eu quero escolher, eu quero escolher Ah, esse é lindão, cara Gostei desse Fazer um novo traje do machinho Para ver se eu não vou continuar Uma modificação, está Beleza Você pode fazer três modificações Para comando o efeito bom Isso deve ser bem Vamos do básico primeiro Depois a gente faz as modificações Espera aí, vamos ver aqui o meu traje de novo Ih, esse vídeo vai ficar grandão, galera Desculpa aí, grandão não Vou tentar dar uma reduzida Porque na verdade eu vou acelerar aquela outra parte lá Nem sei se eu vou colocar também Aquela parte tem que fazer tipo um Lego ali Com as conexões Caraca Sensacional O que que ele falou aqui? Pera aí Spider-Man Acho que descobri como os homens do Fiskeman Tiveram tudo funcionando Canteiros de obras Não fecharam quando ele foi preso? Não, é um dos negócios legítimos dele Tem vários investidores Não podemos fazer nada sem provas Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares Me avise se vira algo suspeito Tá bom Você é o Spider-Man xereta da vizinhança É o Spider-Man xereta da vizinhança É o Spider-Man xereta da vizinhança Tem mais uma lá Opa, tem uma mochilinha ali Tem uma mochilinha ali O negócio é esse É liberar antena e pegar minhas mochilas Eu quero minhas mochilas Cadê minha mochila? Marca aqui ó Não, não Cadê? Eu quero que tá na minha frente Eu quero essa aqui ó Ah, tá ali porra Esse vídeo aqui nós vamos liberar duas antenas Se não me engano Eu vou pegar a mochila Cacilha, eu quero a minha mochila Cadê a minha mochila? Cadê a minha mochila? Aqui ó Ae minha mochila Minhas teias das axilas Elas me ajudavam a planar por curtas distâncias Mas nunca funcionaram direito Talvez... O cardápio do meu pri... Não quero o cardápio Opa aqui, vamos lá Vamos agora saber onde? Meus fiéis ouvintes Eles chamam dias covinhas Mas não entende o porquê Onde é que nós vamos aqui? Nós vamos aqui nessa mochila? Vamos nessa antena aqui? Não, vamos pra cá agora não Vamos pra cá agora não Vamos, vamos liberar uma antena Devem lembrar de quando alertei Sobre o sistema de monitoramento de crimes Oroleando instalado na cidade Agora sim Então vamos na mochila, peraí Eu tenho uma mochila aqui ó Sabe porquê? Porque alguém caiu na real E percebeu que é uma violação dos direitos civis Ivana Não Ah, Jay 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 Onde é que foi o satã? Então o dinheiro dos impostos foi pro lixo E não podemos fazer nada É o mais perto que se chega de um final feliz No mundo real, meus jovens Opa, você tá bem? Cadê a porquê da mochila? Cadê a porquê da mochila? Todas as unidades testemunhas em relação ao ponto de tráfico Se ocitando mais reforços na região de Cleveland Achei que dava para entregar pizzas rápido me pendurando nas teias E deu mesmo Ah, mas nem tanto, nem tanto, nem tanto O trofé é conquistado, vamos lá Onde é que tem o crime? Vamos nos crimes Não temos crimes em andamento, não tem nada, vocês estão só perturbando Não tem nada acontecendo Não tem nada acontecendo Bom, galera Vamos, vamos Rola uma câmera lenta ali sinistra Pera aí Então vamos liberar mais uma antena ali? Não, não Bom, já pegamos aqui o suficiente hoje Esse vídeo aqui, umas coisinhas Já pegamos um traje novo Bom, tá sensacional hein Então por enquanto Então por enquanto eu vou ficar por aqui Deixa eu ver se dá para a antena ali Vamos ali, vamos ali, vamos liberar aquela anteninha Aquela anteninha não aguenta, não aguenta ficar sem liberar uma anteninha, galera Vamos lá Só 400 metros, vamos liberar uma antena Isso aqui é antena? Isso aqui não é antena não, pô Isso aqui é um pepino maior Não, isso aqui não é antena não, galera Vamos deixar no próximo episódio que isso aqui não é antena O que é isso? Eu vou fazer, pera aí Aí o esconderijo do Fisk, cara Putz, esconderijo do Fisk aí vai ser fogo Então vamos fazer o seguinte Vamos ali pegar um assalto ali só para terminar esse vídeo aqui A coisa para acabar esse vídeo Pessoal, meus vídeos aqui eu quero no máximo, galera 10 minutos 10 minutos Não vou conseguir, mas eu vou tentar Aqui ó Nossa, todo mundo esqueceu a chave? Cuidado, é o cabeça do neia Toma Jogar o cara lá embaixo Toma, garota Toma Pois sim É isso aí, bom, vou ficar por aqui E... traz de novo bandidos detonados antenas habilitadas e mochilas pegas, foi bom, foi bom esse vídeo aqui foi show de bola não se esqueça de se inscrever no meu canal e siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais tamo junto, um abraço se querem ver o que aqui no canal, é só falar, valeu fui E aí